Hum... Ai... Já tá pronta? Eu já nasci pronta pra esse casamento, meu amor. Não vejo a hora de me tornar a Evita Peron da Baixada. Isso é só o começo porque ambição é o que não me falta, não é mesmo? Levanta, Reginaldo Ferreira da Silva, que a gente vai se casar. E vamos ser os donos do pedaço, meu amor. Tá linda! Você tá linda! Minha rainha! A ideia era essa. Ser uma rainha. E linda. Você não acha que tá na hora de tirar essa roupa aqui e botar só na hora do casamento? Não, Reginaldo. A hora chegou e eu tô pronta. Quando já puder assinar como Viviane Ferreira da Silva, eu deixo que você me despirta. Hum... E vai ser um prazer. Ah, vai mesmo. Porque tu vai me ter como nunca me teve antes. Como minha mulher, não é? Como tua amante, tua vagabunda, tua prostituta. Hoje eu vou fazer você esquecer todas as mulheres que você conheceu, meu amor. Dá um beijinho, dá um beijinho. Não, ainda não tá na hora de te mostrar porque eu sou a primeira e única mulher da tua vida. Mostra, mostra. Mostra pra mim. Mostra! Meu beijinho perde por esperar, meu rei. Você vai adorar. Fica mais vadia. Faz o que não presta. É festa, é festa, é festa, é festa. Até quando o sol raiar. Que assombração é essa? É a mulher de branco, é? Não. É a sua madrasta vestida de noiva. Cruzes, hein? Que modelito! Tá na hora de ficar linda, Bianca. Pode botar o seu modelito pro casamento. Eu não vou fazer isso. Seu modelito tá pendurado ali no armário da direita. Vê se fica bonitinha, tá? Mas eu não tô com a mínima vontade de trocar de roupa. Escuta aqui, mocinha. Querendo ou não, seu pai vai se casar comigo. Portanto, trata de se vestir. Você pode até casar com meu pai. Isso eu não posso impedir, né? Mas eu não vou estar nesse casamento. Ah, vai sim. Não vou não. Eu vou pra casa da minha avó. Isso é o que você pensa, meu amorzinho. Você tá maluca? Chega de bancar a menina mimada, Bianca. E você de achar que pode me trancar na torre do castelo, sua madrasta? Você é muito engraçadinha, muito espertinha mesmo, né? Mas eu cansei das suas piadas. Legal, a gente tá empatada, né? Agora abre essa porta e tá tudo certo. Antes a gente vai ter uma conversa de mulher pra mulher. Não é assim que você quer ser tratada? Uhum. Vamos resolver as nossas diferenças de uma vez por todas, então. Manda ver. Ei, menino, o que que é isso? Não foi essa educação que a sua mãe lhe deu. Se tem alguma coisa que eu herdei da minha mãe foi o apetite, sinceramente. Só que minha mãe trabalha todo dia e queima tudo que come. Agora, sinceramente, você, Prêmio, não sei pra onde vai tanta comida, não. Quer que eu fale mesmo pra onde vai a comida? Ah, não, Prêmio, por favor, me põe. Bom dia pra todos. Bom dia, mãe. Meu filho, acordei com uma fome de leão. Aí, ó. Não falei? Ué, estavam falando de mim, tava... Falando bem, mãe. Tá bom. Bom, agora que já tá todo mundo servido, eu vou lá pra cima. Vai fazer o quê? Eu vou levar o café da manhã pro senhor Josivaldo. O senhor quer que eu volte com a bandeja pra quê? Não vai comer? Tá se sentindo mal? Não, nunca me senti tão bem na minha vida. É por isso mesmo que hoje eu vou descer. Vou tomar café com a minha mulher e meus filhos, com a família toda aí. Ah, quer dizer que você acordou tão disposto hoje a ponto de querer tomar café aqui na mesa conosco. Isso mesmo, com a minha família. E quem disse que essa família aqui é sua? Ô, mãe, pega leve. O velho tem o direito de sentar com a gente, sim. Ele só teria o direito se não tivesse abandonado a família dele como ele tá reclamando agora há muitos anos atrás. Maria do Carmo, eu não desci pra brigar com você. Pelo contrário. Como hoje é casamento do nosso filho mais velho, eu achei que era um bom motivo pra gente começar a se entender. Pois você pode perder as esperanças. Sabe quando é que a gente vai se entender? É nunca. Você quer sentar na mesa? Pois então sente. Eu é que me levanto. Cícera, por favor, leve meu café lá em cima. Vou tomar no meu quarto. O Carmo, senta no teu lugar. Sossega o facho, mulher. Mas que é isso, Dirceu? Você também falando assim desse jeito na frente dos outros. Eu só tô dizendo pra você não entregar o comando da tua casa pra outra pessoa. Senta aqui. Esse é o teu lugar, como sempre. Eu, como seu marido, sento ao seu lado. Com licença. Seu Josvaldo pode sentar ali, ó. É isso mesmo. Você tá certinho, Dirceu? É que às vezes o sangue me sobe na cabeça e eu perco completamente as estribeiras. Mas é muito bom ter você por perto. Não me permiti fazer tanta besteira. Meu amor, você sabe que pode contar comigo sempre. Eu sei. Pois fique sabendo que é só hoje. Sirva-se. Olha só.